Olá, eu sou a Kelly Tobias, musicoterapeuta. E eu, Maurício Garcês, cantor e estudante de Física Autista. E esse é o Klaus. Esse é o Klaus. Quem é o Klaus, Maurício? O cachorro da casa. Ah, o fiel companheirosco dele, do Maurício. E nós estamos juntos em um trabalho de sete anos, quase oito anos, de musicoterapia. E nesse trabalho, nós temos como objetivo desenvolver através da música. E dentro disso, nós lançamos recentemente, no dia 30 de março, a música Mundo Particular. Maurício, sobre o que fala essa música Mundo Particular? Sobre os autistas. Fala sobre os autistas, sobre as características específicas de cada autista. É claro que a proposta veio da Sandra Andrade, mãe do Maurício. A letra foi escrita por ela. E ela procurava falar um pouquinho sobre as características do Maurício. E é claro que essas características também, outros autistas pudessem se identificar. Então, nós resolvemos gravar um... Clipe. Um clipe. Gravamos áudio, entramos em estúdio. E nós convidamos vocês também para assistir outros clipes nossos. A música Mundo Azul, que é tema do livro, né Maurício? Do seu livro infantil, né? É, o Mundo Azul. Mundo Azul, Maurício tem um livro infantil inspirado por ele, o livro Mundo Azul. E convidamos vocês também para assistir a música Preguiça também, né Maurício? A música Preguiça, que também é inspirada no Maurício. Canta um trechinho pra gente, Maurício. Eu tenho preguiça, preguiça de cantar E são muitas coisas a me atrapalhar Eu fiz uma música pra você saber Que essa preguiça vai virar cedo Até a próxima! Tchau, tchau!